Fala galera, meu nome é MC Bin Laden e esse é mais um Dois Conto E o Dois Conto voltou! Dois Conto voltou com novos quadros, novo cenário Mas com o mesmo amor e carinho de sempre Tinha 17 estrelas aqui Agora tem 16 E tirou uma estrela, né? Tá voltando uma estrela aqui porque a estrela agora sou eu A estrela desse quadro sempre fui eu, então eu quis tirar dele E o tema de hoje vai ser O meu carrinho O ninho, o poçante E é um carrinho, não, é um carro É uma máquina Vai participar do Dois Conto algumas vezes, não, uma vez só Bata na tela aí, produção Vez que o Dois Conto participou do ninho É isso aí, pessoal! O primeiro conto vai começar com o avião passando O primeiro conto de hoje eu vou chamar de Mais ajuda quem não atrapalha E ele começa com o nosso querido Ninho Ele é um personagem, né? Devia ter, tipo, o Loro José Devia ter o Uno José, tá ligado? Ele tá vindo pra Ubatuba Como vocês sabem A Serra de Ubatuba é uma parada que é lá mais ou menos assim, ó Você desce com o carro mais ou menos nesse ângulo aqui, ó É uma parede de escalada, não é uma estrada Bom, e fui com quem para a praia? Com o Mozeum E aquela coisa, a praia é uma alegria Tira foto E come-se em top de comer feijoada no sábado na praia Pra deitar assim, ó Embaixo do desventilador com a panção atuada Dorme até 9 horas da noite É ótimo praia Todo mundo gosta Mas a história do Uno, na verdade, começa na volta da praia Você já reparou que sempre que você volta de algum lugar Tá um puta trânsito Ah, eu fui pra praia e voltei Vai tá o trânsito na volta Ah, eu fui comprar pão e voltei Na volta vai tá o trânsito Ah, eu fui Puta que pariu Fui pra Osasco Não tava trânsito porque eu estava a pé Estava sem carro Perdi o meu carro em Osasco, né? Me tirou beijos Osasco Não me roubem, por favor A gente chegou lá na subida da parede de escalada O Ninho E tava o quê? O que que tava a produção? Um puta trânsito E além do trânsito Você tá uma puta neblina Assim, você não ia conseguir diferenciar Se quem tava na sua frente era tipo O Pelé Ou a Fátima Bernardes, assim E não contente O mundo resolveu falar assim Vamos fuder esse Uno Por quê? Tá pouca fudeção com o Uno, né? Aí começou uma chuva, mas mano Era uma chuva de encher cantareira Ia sobrar água Pense num carro sofrido, né? 1.0 Estava chovendo Estava trânsito Estava neblina E estava na subida da parede de escalada de Iguatuba, mano Quando chove Você fecha o vidro pra Não, o carro não virou um aquáriozinho E aí vai embaçar o vidro Por quê? É 1.0 O carro se você ligar o ar-condicionado pra não embaçar o vidro O carro não vai subir aquela merda, né? Aí ficou aquela bosta O mozão teve a seguinte ideia Por que não passamos um lencinho umedecido de tirar maquiagem no vidro Para desembassar? Deu a lógica Ficou uma bosta Está até hoje o carro com o vidro embaçado Com umas manchas assim, ó Segundo conto de hoje Vou chamar de Tocomevoi Ele aconteceu ali perto de Santo Amaro E eu estava indo para uma entrevista de emprego Eu já fiz muita entrevista de emprego nessa vida Ainda bem que agora eu encontrei Jesus, né? E é aquela coisa, né? Quando você acaba de tirar Eu tinha... E é aquela coisa de quem acaba de tirar a carta, né? Resolvi ir de carro pra entrevista de emprego Com a carta nova O que quer dizer que eu não sabia dirigir direito Vamos virar essa rua aqui Vamos arrancar esse retrovisor Ralar aquele carro Inclusive eu não sei dirigir direito até hoje, né? Pus lá no Waze GPS Ah, aqui é o prédio Pô, eu tinha uma vagona assim, ó Na frente do negócio Tô contemplando a vaga aqui Apenas uma baliza de distância O que é muito pra mim uma baliza de distância Porque pra fazer uma baliza... Ela pucou naquela, né? De fazer baliza Quando você não sabe Você vai pro meio da rua E volta E vai pra frente E vai pra frente De repente eu tô fazendo assim, ó Trá! Fiz o que todo mundo deve fazer, né? Você põe a mão no banco do passageiro E faz assim, ó Puta que pariu Eu olhei pra trás Tinha um HRV da Honda Vou tentar pôr na tela Se você não conseguir Vocês imaginam um HRV Preto, bonitão, assim Sabe, sabe assim, ó Você olha e faz aquele negócio assim, ó Falei, fodeu, né? Mas foda-se Vou parar aqui, vou embora pra entrevista, né? Vou conseguir um emprego Vou conseguir um emprego, vou conseguir muito dinheiro Vou comprar um HRV, dois HRV Honda, manda um HRV aí pra nós, hein Fala na entrevista, falei com o cara Temos muito, ah, porque Nossa, que legal, ah, ali, ah, sei onde ali Sabe, tipo Era minha, era minha vaga, ganhei já E aí ele fala assim, ah, porque eu comprei um carro Ele comprou um carro Falei, bora Bem legal que ele comprou um carro, né? Ah, mas que legal, que carro que é HRV, sabe da Honda, aquele grandel? Sei, sei, sim Honda, manda um HRV aí pra nós, hein Sabe assim, ó Pretão, bonito E me fala que tá parado na frente do prédio Não sei se você viu quando você entrou Um carrão assim, ó, daquele É nessa hora que eu resolvi que a entrevista tinha terminado Deu minha hora, viu Tenho que ir pra minha casa É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo, dá aquele Gira dos Campeões aí embaixo Se você não gostou do vídeo Foda-se Se você tiver uma história muito legal, muito cheirosa Muito cheia de carros e emoções Você manda pra mim aqui nos comentários Ou então no Twitter Compartilha esse vídeo com os amiguinhos Com as amiguinhas Aí no Facebook Faz até chegar na Honda Vamos fazer esse desafio Porque eu tô vendo que o youtuber faz desafio, não é? Fazer esse desafio Se eu ganhar um HRV Eu faço mais um vídeo Fica na mão de vocês isso aí, viu? Beijo no coração de vocês todos Não sei como eu tô acabando mal É assim Ih, não tava gravando Tchau